Bom, meus caros amigos, hoje eu estou numa conta diferente. Bom, essa conta aqui foi emprestada pelo meu amigo JP, ele também tem um canal, mano. Muito top o canal dele, eu vou deixar aí na descrição. Muito obrigado, JP. E, cara, saiu uma notícia. Essa notícia aqui, ó, tá vendo? O editor vai colocar uma print aqui agora pra vocês. E, cara, foi anunciado no Discord oficial do All Star Tower Defense que o Gogeta voltaria à loja às 6 horas EST, né, que é o horário... Isso daria, basicamente, 4 horas da tarde de hoje, no dia 1º de abril. É aí que está, hoje é 1º de abril, o dia mundialmente conhecido como o dia da mentira. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o likeão, tamo juntão. E, mano, agora que eu fico me perguntando. Cara, é aí que a gente começa a se perguntar. Será que é uma mentira mais uma das trollagens? Será que isso tá sendo feito pra acabar sendo uma trollagem de verdade? Ou será que não? Bom, eu sei que vocês estão se perguntando por que eu estou na conta do JP e é isso que eu vou explicar pra vocês agora. Bom, eu tô vindo aqui no Story Mode e vocês devem estar percebendo que eu com alguns tipos personagens diferentes... Cara, eu me sinto muito estranho jogando porque, mano, sei lá... Não... Não... Como eu posso explicar? Não se parece? Não sei se eu posso explicar assim. É, não... Não... Mas acaba que não se parece que... Ah, não parece... Mano, não me sinto à vontade porque não é a minha conta. Então, tipo assim, né? Dá aquele jeito. E bem, mano... O que que acontece? Pra quem não sabe, pra quem não conhece, o Gogeta é esse que tá aqui. Nada mais, nada menos que a fusão do Goku... Do Goku que tá aqui, do Vegeta. Nossa, caramba, aí já... Já tô trolando, né? Trocar o nome deles. Enfim, deixa eu colocar aqui uma bombinha. Vou colocar ela aqui. E vamos no Dali. Vamos no Dali. E bom, como que é? Como que funciona? De que jeito que é? De que forma que é? Deixa eu ver o que leva... Ah, vem 46 de vida. Bom, vou deixar a bombinha ali. Já já eu coloco o Sasuke e MacMac. Nossa senhora! Tá vindo os corredorzinhos. Mas beleza, mano. O Gogeta... Gogeta? Godita? Não sei. Depende de como você quer chamar, né? É... Acabou se tornando muito raro. Devido a... A isso que eu acabei mostrando pra vocês, né? Porque o Gogeta... Deixa eu ativar as animações aqui. E acabou que o Gogeta, ele... Mano, ele se tornou raro porque ele veio num evento de Natal. Então pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas. Onde você pegava uns presentes e aí você acabava pegando esse Gogeta. Então ele automaticamente se tornou o personagem mais forte. Na verdade, é o personagem mais forte do All Star Tartar. Ainda, pra ser bem sincero, existe um outro ainda. Um outro que eu vou ser bem honesto que eu esqueci o nome dele. Mas existe um outro que se eu lembrar o nome, eu estou procurando agora nesse momento. Ah, que é o Kaido, tá? O Kaido, ele basicamente você consegue quando você fica no rank do Top Infinite. Então lá você consegue Kaido tranquilamente. Bom, já vou colocar um Goku aqui porque o Goku, ele faz parte, né? Pra gente conseguir fazer... Colocar o Gogeta em campo. E, mano, se isso que eles falaram foi verdade, uma carta, uma carta, um personagem que é extremamente raro vai voltar pra loja. Bom, por mais que possa ser trollagem porque é no dia 1º de Abril, eu ainda acredito que possa ser verdade. Porque uma vez eu li uma história de uma promoção. Essa promoção ao qual... Nossa, ele ataca o Gogeta, ele sai dando um monte de soco. Enfim, essa tal promoção, o que que ela acontecia de fato? Eu vou pautar o Saskizada só pra ele conseguir tancar ali e ficar suavão. Vou colocar até mais uma boba. É, essa promoção era o seguinte. No dia 1º de Abril, a BMW, uma marca importada de carro, um negócio doido, coisa bonita, lançou uma propaganda. Aonde, se você fosse na concessionária com seu carro velho, você saia com uma BMW nova. Só que ela foi feita no dia 1º de Abril. Ninguém acreditou achando que era mentira. Só que uma mulher foi lá e, de fato, era verdade essa promoção. E ela acabou levando uma BMW de graça pra casa. De graça. Então, assim, por mais que, no fundo, eu sinta que possa ser uma mentira, eu quero acreditar que é verdade. Porque, mano, eu quero muito ter o Godita. Eu quero ter... Mano, ele custa um pouco caro, é por isso que eu tô tentando upar as bumas ali rapidinho. Já já eu vou dar uma aumentada no Saski aqui, porque daí, né, ele já não deixa mais ninguém passar e tamo mec. É, eu não preciso, acho, que upar o tanto o Vegeta, o tanto o coisa. E o Gogeta, mano, se eu não me engano, ele dá dano no mapa inteiro. Se eu não estiver enganado. E, mano, vocês já viram que o rolê, né? Pra gente colocar ele, a gente precisa ter o Goku e o Vegeta, que é, tipo, um combinho aí, uma marataya. Deixa eu só upar o Saski aqui, que daí eu já fico mais tranquilão. Vou colocar mais uma bumazinha aqui. Vamos no Dali, vamos no Dali. Cara, muita hora, né, se voltasse, né? Eu queria que voltasse, né? Porque quando eu comecei a jogar, eu não, eu não... Nossa, tá vindo um aéreo. Tá, mas quando eu comecei a jogar, é... Putz, eu não vou matar, eu vou ter que upar esse Super Goku, hein? Se eu tô sentindo que... Tá, eu vou colocar mais um Saski. Tá, eu tinha que, na real... Nossa, olha, olha o range disso daqui, mano. Eu coloquei ele só porque eu não quero ver passar, mano. Deixa eu ver. Acho que se der mais uma wave, eu consigo colocar já... Mano, olha o range disso. Isso que, tipo assim, tá no level 1. Coisa absurda, coisa absurda. E como eu acabei comentando pra vocês, né, rapaziada? Ó, vou colocar, hein? Coloquei. Ele dá 265 de dano. Olha isso. Será que ele vai matar... Aí, nossa, ó. Kamehameha. Nossa, o do... O do... O do JP tá no máximo. E, cara, isso acaba se tornando muito, muito, muito raro. Olha, ele já tem 60 de range. Eu vou tentar upar ele o máximo possível. É, vou upar aqui. Vamos upar aqui. Vamos upar que eu preciso de grana. Tá, já vamos upar. O próximo é 3.500. Ele já tá dando 519 de dano. O range grande. E, cara, eu, pra dizer bem a verdade, eu não sabia que existia o Gojita. Gojeta, Gojita, Gojita. Porque não é uma carta, tipo, não é um personagem que vem na loja. Não é um personagem que se aparentava pra gente. Então, tipo assim, né? Ele tem seu jeitão. Ele tem suas peculiaridades. Ele tem o seu carisma. Eu vou tentar upar as bulminha aqui, hein? Ó, colocar isso aqui no máximo. E daí eu acho que já é o suficiente. Eu quero upar o meu Gojeta, né? Meu Gojita. E, cara, se as coisas funcionarem, é que nem eu disse pra vocês. Se realmente rolar... Porque, mano, se um jogo fizer uma pegadinha dessa, alguma coisa às 6 horas da tarde vai rolar. Isso daí é fato. Alguma coisa vai rolar. Se é o Gojita, não sei. Agora, que vai rolar alguma coisa às 6 horas da tarde, que eu digo no horário deles, que isso vai ser às 4 horas da tarde pra gente. Vai rolar. Isso daí vocês podem ter certeza que alguma coisa vai rolar, ó. Mas daqui a pouco ele já pega uma nova habilidade, que é o Magical Dust. O range dele já sobe pra 10, aqui já tá em 70. Ele já vai pra 80 de range. Ok. Nossa. Nossa, ele já virou Super Saiyan 2. E aí já era 6 pontos... Nossa, mano. De fato, é bem interessante o Gojeta. Só que, mano, ele pegou os dois aqui. Isso que é o triste, eu acho. Que você tem que levar dois personagens pra fazer um. Bom, se eu tentar colocar... Nidium Fusion Units. Ah, é. Eu preciso dos dois, mano. Olha lá, quando eu coloco, ele já se... Nossa, que doideira, mano. Que diferenciado, rapaziada. De fato. É um personagem com as suas características únicas. É... Tem seu jeito peculiar. E, cara, é bem diferente, mano. Bem, bem, bem diferente do que eu jamais esperava. Por isso que é uma coisa que poucas pessoas às vezes conhecem. Porque é um personagem que basicamente ninguém tem. E, mano, eu acho que ele tanca suavão. Tem um range muito bom. Só que, como eu falei, né? Pra fazer ele, tem que levar os dois. Então, eu acho que, às vezes, acaba não compensando. Talvez por isso. Mas, mano, ó. Os dois já tomam o level máximo ali. Eu acho que já não passa mais ninguém, velho. Ó, você tem que pagar pelos dois. Pelo Goku e pelo Vegeta. Aí você consegue colocar o Godita. Só vai ser só ele que eu vou deixar aqui no meio. Que diferente, rapaziada. Que diferente, hein, mano. São coisas que a gente não espera. Ah, deixa eu vender aqui, né? Vamos vender as Bulma. Aqui a gente já upa. Será que eu vou conseguir upar? Pro último, acho que upa. Ele não tem nenhuma habilidade que a gente precisa ativar. Vai ser só brilhinho, ó. Se eles quase... Eles quase levam. Vou colocar um Gojinho aqui, ó. Ele dá o daninho dele. Caramba. Onde o dano ele tá? Dá 100 só. Caramba, olha. Diferente. Ó o Boss vindo lá. Caramba, mano. Mas o que eu queria ver de fato era o Godita. E eu vi, mano. Eu vi, conheci, vi como é a ferra. E cara, o bicho é diferenciado. Devo confessar que é um negócio diferente, hein. Se agora eles começam a dar dano no Boss. Será que... Será que tanca? Tá, eles tão batendo no freezer que tá aqui na frente. Aí matou. Agora é só no Boss. Bom, já arrancou uma vida considerável. Tipo assim, eu não acho que talvez seja o melhor aéreo. Tipo assim, ele é um aéreo diferenciado, tá ligado? Um aéreo diferenciado, eu tenho que concordar que ele é sim. Ele é um aéreo que, mano, de respeito. Um aéreo de bastante respeito. Só que o fato de você ter que levar um Vegeta e um Goku é algo que assim... Mas não ressalta o fato de eu querer pegar, de eu querer ter ele, de eu querer ter esse personagem. Mano, vamos ver, né? Tá quase matando. Esse Boss tem bastante vida, mano. Vamos ver. Eu acho que o Vegeta tanca sim. O outro ele começa a bater aqui, tá? Então, eu já vou vender aqui. E vamos dar materazo. 11 mil, 9 mil, 7 mil, 6 mil, 4 mil e 200 mil, já era. É, levamos pra casa, rapaziada. E, mano, curti, gostei. Achei muito, mano, muito, muito, muito da hora mesmo o Vegeta. Agora, vamos torcer pra que seja verdade isso que eu tô falando pra vocês, que ele venha na loja. Porque por mais que ele não seja tão usado por causa disso, vale a pena ter ele aí, né, no seu time. Mas, rapaziadinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likeão. Estamos no botão. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho